Fala galera, beleza? Eu sou o Nando Fonseca, seja muito bem-vindo ao meu canal. E aí, Hyundai Creta 2018 Prestige, motor aí 2.0, fantástico, 16 válvulas, duplo comando variável aqui. E aí Nando, quais são suas impressões aí? Bom turma, primeiramente estou apenas um dia com esse carro, ainda nem deu as 24 horas para ser mais exato, mas eu quero passar para vocês de uma forma natural aqui, sem forçar, as minhas reais impressões. E aqui assim, tem muita qualidade, mas tem umas bancadas também, e eu quero que você veja nesse vídeo, então assista ele até o final, que você vai entender, mas é uma excelente escolha, uma excelente compra, porque realmente, esse carro vale muito a pena e você vai entender o porquê. Esse carro possui uma característica que para mim até então é bem inédita, já rodei com muitos carros, e esse carro aqui tem uma suspensão muito bem acertada, e quando eu digo inédito, é em relação ao tipo de suspensão dele. Então assim, esse carro, ele é muito, muito macio no rodar dentro da cidade, nessas pequenas imperfeições, tartaruguinha, lombada, pequenos buracos, é um carro que vai muito bem, ele é bem macio, se vocês estiverem escutando algum barulhinho, algum ridinho, é do suporte, tá pessoal? Ainda estou para comprar um suporte um pouco melhor aí, e colocar uma GoPro aqui também, mas realmente é um carro muito suave ao rodar, então é uma característica que para mim é primordial, então se vocês testarem esse carro, essa primeira impressão, vocês vão entender dirigindo. É um carro realmente macio na cidade, e também muito esperto. Então falando aqui da mecânica, é um motor 2.0, 16 válvulas, com duplo comando variável no cabeçote, tanto a admissão quanto a exaustão, não querendo ser técnico, tentar transportar isso de uma forma, transparecer isso de uma forma mais simples, Mas basicamente é o seguinte, você tem um melhor aproveitamento aí, das rotações, torque e potência do seu veículo, tanto em baixa rotação quanto em alta. Uma outra característica desse carro também, que isso aqui me surpreendeu muito, e não é porque eu estou vindo de um CVT, muitos vão falar assim, pô você veio de um CVT, e é lógico que você vai perceber essa diferença. Não pessoal, eu dirijo vários carros, e esse aqui tem um pedal do acelerador bem a risco, característico também aí dos carros 2.0 da Hyundai. Ele tem uma suspensão bem elevada, a gente está falando de 190mm, 19cm do assoalho em relação ao solo, isso é muito importante, uma vez que nós temos bastante valetas, né? Alguns falam que essa transmissão é uma transmissão boba, olha pessoal, eu discordo, não é porque eu comprei esse carro, e vocês vão ver muitos vídeos aí sobre o Creta, mas ele é um câmbio adequado. Então assim, eu acho que ele é bem acertado, claro que existem câmbios melhores, assim, bem mais acertados e tudo, mas ele tem um diferencial interessante, as marchas, o escalonamento das marchas, né? É um escalonamento bom, muito bom. Então você não vai ter nenhuma dificuldade em subir uma bela de uma rampa, ou também de sair com o carro, né? Porque tem aqueles carros que são muito lentos na saída, esse aqui não, ele é bem esperto. Por exemplo, eu vou passar nessa valeta, eu vou passar de frente, não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas é uma valeta bem acentuada. Ó, ele não raspa, você pode ir, ó, de boa, vai tranquilamente. Uma outra coisa, uma outra característica desse carro também é o silêncio a bordo, ele é muito silencioso, e ao mesmo tempo que ele é bem macio aqui, dentro da cidade, ele também é um pouco mais rígido em rodovias, né? Nas BRs, então se você passar uma buraqueira aí, você vai sentir um pouquinho diferente, é o contrário do que a gente está acostumado, né? Aqui na cidade o carro fica pulando que nem doido, e na BR, nas rodovias, o carro passa mais de boa em imperfeições. Esse aqui é meio que ao contrário, pelo menos essa é a percepção que eu tive, uma vez que eu peguei o rodoanel, andei aí mais de 30km, que eu fui buscar esse carro aqui em outra cidade. Então vamos começar falando aqui desse interior que, na minha opinião, é impressionante. O nível de acabamento, ele pelo menos parece ser bem requintado, parece ser tudo soft touch, mas não é, né? Aqui nós temos plástico, tá bom pessoal? Mas é um plástico, vou chegar pertinho aqui para vocês entenderem. É um plástico de uma textura muito boa, ele é bem suave ao toque, mas é plástico, tá? Aqui parece ser soft touch, ele é suave ao toque, mas é plástico, tá? Ó, é plástico pessoal, mas é um plástico de boa qualidade. Tem excelente arremate, tá vendo? Ele não tem rebarba em nenhum ponto, você pode dar uma olhada aí que o carro, realmente, ele é muito bem ajustadinho. Todo alinhadinho, todo bem detalhado, aquele tipo de acabamento fino, então, fino que eu digo do plástico ser fino, tá bom pessoal? Não de finese. Então tá aqui, todo também inteiro, tá? Todo de plástico inteiro. Primeira mancada que nós temos aqui é isso, ó. Isso aqui poderia ter um pistãozinho, né? Para um carro desse porte, um carro vendido na época por volta de 100 mil reais, aí próximo de 100 mil reais, poderia ter um pistãozinho ali e descer suavemente, né? Então isso aqui é a primeira mancada. A parte boa é que tem espaço, eu tenho um guarda-chuva aqui relativamente médio, né? Não é muito grande, né? Aquele tipo sombrinha, né? Isso aqui é aquele duplo, né? Isso é automático. Mas cabe aqui de boa. Mas não temos refrigeração e não temos iluminação. Então para um carro de quase 100 mil reais, realmente é uma pisada na bola, né Hyundai? Mas tudo bem. Beleza. Chave presencial, tanto ela quanto a reserva, é presencial. Eu achei muito legal esse painel aqui, apesar de parecer simples, né? Vocês vão entender o porquê ele não é tão simples assim. Porque muita gente vê ponteiro marcando a velocidade, em vez de ser um painelzão, um cluster digital, que eu também gosto bastante. Mas a galera fica, dá aquela torcida no nariz e já desiste de olhar o carro, né? Eu particularmente gosto dos dois, tá? Eu sou da velha guarda, mas também sou adepto a novas tecnologias. Olha isso, pessoal. Que legal. Vou apertar o Start aqui, ó. Dá uma olhada. Agora sim. Verificação do sistema, aparece o carrinho aqui, ó. E já vai aqui para o velocímetro digital. Então você tem os dois. Opa, desligar o ar aqui. Você tem os dois. E você pode selecionar aqui no painel, outras informações. Então, você tem a velocidade digital aqui, né? Nessa parte principal, você tem quatro menos. Você tem um painel completo, com todas as informações que vocês podem imaginar. E ele tem cruz e contra, que o pessoal erroneamente fala piloto automático, mas a gente acostumou assim. Então, tá bom. Piloto automático, você tem a regulagem dele aqui. Você aperta, ele já aparece o cruz ali. E aí você, andando, só que ele vai fazer, você aperta aqui para cima ou para baixo. E ele vai setar lá e você vai conseguir setar a velocidade. O problema é que ele não mostra a velocidade. Você tem que vir aqui e ir no olhômetro aqui, mais ou menos, o quanto que ele trava lá. Mas tem, né, galera? Então, essa parte aqui, você vai comandar as funções do computador de bordo, né? Então, você tem aqui esse menuzinho. Sabe quando você vai mudar de faixa? Você não faz assim para mudar de faixa? Sobe a alavanca, vai para a direita. Desce, vai para a esquerda. Vou levantar a alavanca aqui, ó. Até em cima sem travar. Então, vai piscar cinco vezes. E para. O que é isso aí? Isso aí é um assistente, né? Uma sinalização de mudança de faixa. Mesma coisa para o outro lado, ó. E aí, você pode configurar aqui para três piscas, né? Três piscadas, que é o padrão da maioria dos carros. Não tem nem essa configuração. Cinco ou sete, né? Aquela pessoa que confere mais, né? Acabou olhando para trás e tal. Então, eu achei essa função legal. Temos uma ótima multimídia aqui com Android Auto e Apple CarPlay. Ela é bem rápida. Ela não é lenta, né? Como tem em alguns carros concorrentes. Então, você vê que, ó. Você pode puxar. Ela é rápida. Temos ar-condicionado digital. É uma zona só. Mas, eu achei interessante. Vou ligar o carro aqui. Mas, vai fazer um pouquinho de barulho. Mas, vou diminuir aqui. Só para vocês entenderem. Então, você tem um modo automático. Onde, você configura aqui sua temperatura. E, com base nela, que vai de meio em meio grau. Ele ajusta ali. Vou deixar aqui. Bem baixinho. Para não atrapalhar o nosso vídeo. Temos o desembaçamento rápido do para-brisa. E, temos o desembaçador traseiro. Recirculação interna. E, também, motorista e passageiro. Uma coisa interessante. Que, eu nunca vi. Nesse tipo de carro. Nesse porte. Uma vez que é um SUV compacto. Embora não pareça. É isso aqui. Nando. O que é esse troço aí? Isso aqui, turma. É a ventilação do banco do motorista. Então, ele... É todo perfuradinho, né? Você pode ver aqui. Motorista é igual. E, aqui, tem um ventilador. E, aqui, outro. Aí, dá aquela refrescada aí. Em dias mais quentes. O que é um belo dom alívio. Temos duas tomadas 12 volts. Com tampinha. A porta USB. Uma entrada auxiliar. Temos esse botão aqui. Caso o carro não tenha bateria. Ou coisa do tipo. Você precise destravar. E, não tem eletricidade. Então, você vem aqui. Aperta esse botão. E, você consegue desbloquear. Temos aqui. Dois porta-copos. Então, aqui é o menor. Para caber a sua lata de refrigerante aí. E, aqui, é o maior. Para caber a sua garrafa térmica aí, né? O pessoal que está usando bastante. O que é? A Stanley, né? Enfim. Temos a alavanca de freio convencional. Não é elétrica. Mas, funciona. Temos apoio de braço. Mas, uma mancada aqui. É que ele só levanta. E, abaixo. Ele não tem ajuste. Você pode tentar o que você quiser aqui. Não tem. Tá bom, galera? Ele tem até um rebaixo aqui. O que auxilia para você colocar aqui. Alguma coisa aqui, assim, em pé. E, aí. Não vai atrapalhar. Beleza? Bancos todos em couro. É um couro de excelente qualidade. Temos porta-óculos. E, aqui, é um porta-óculos até que larguinho. Não é aquele óculos de vovô. Que você só vai colocar para fazer leitura, não. Temos aqui um quebra-sol com espelho. Certo? E iluminação aqui. Mas, olha que legal. Que mancada, né? Funciona a luz e tal. Mas, ele só é automático para desligar. Olha só. Não entendi. Por que que não colocou um troço automático abaixo aqui? Já, né? Vai para cá. Mas, enfim. É funcional. Temos um porta-cartão aqui. Outra mancada é não ter um retrovisor fotocromático, né? Ou eletrocrômico, né? Não tem. Então, você vem aqui. É aquele bom e velho botãozão, né? Então, a galera, às vezes, não sabe nem usar esse troço. Turma, é assim, ó. Você ajusta ele para baixo. O botão é para refletir para cima. Está vendo? Olha lá. Estou vendo a mesma imagem, ó. Só que com o teto, ó. Está vendo? Outra coisa bacana são os retrovisores rebatíveis, nessa versão. Só que é o seguinte. Ele só funciona para rebater se você apertar esse botão. Ele não é automático. Então, você vai estacionar, vai trancar o carro, ele vai ficar aberto. Você tem que vir aqui e apertar. Certo? Temos um acabamento em aço escovado, imitando aqui, né? Um aço escovado, mas isso aqui é plástico. E aqui, a trava também, nesse tipo de material. Gostei bastante disso aqui, que é o quê? Vidro elétrico, nos quatro, obviamente, com um toque só. Então, você tem aqui um toque, ele abaixa. Outro toque, ele sobe. Em todos os vidros. Agora, uma coisa estranha, depois eu mostro para vocês, talvez num outro vídeo, ou se eu consigo gravar ainda hoje, é que só acende essa luz aqui. O resto aqui não acende. Mas, pelo menos, você se localiza. Outra coisa muito importante é o ajuste de altura e profundidade. E esse carro, ele tem um ajuste bem legal. É bastante ajuste, ó. Ele vai lá para o fundão e vem, tá? E para cima e para baixo também. Nossa, eu acho que é melhor vocês olharem de perfil aqui, que eu acho que vocês têm uma noção melhor, tá vendo? É bastante. Tem carro que tem, mas é pouco. Esse não, ó. Você pode ser um cara baixinho, ou você pode ser um cara altão, que vai te atender perfeitamente. Eu sou mediano, eu uso um ajuste todo para trás aqui, então, para mim, está ótimo. O painel é um pouco fundo, mas não é nada que atrapalha, porque se ele estivesse mais para frente, provavelmente você não ia conseguir enxergar por causa do volante. Então, eu imagino que seja proposital esse cluster ser bem lá no fundo, mas ele é simples, fácil de leitura. Além do retrovisor rebatível que você aciona por aqui, você tem o ajuste elétrico dos retrovisores. Então, você escolhe o lado aqui, você vai lá, ou deixa no meio, né? Para não mexer sem querer. E você consegue fazer um bom ajuste. Temos um sistema de som bom. Não é o melhor do mundo, mas é um bom som, tá? Dá um grave. Para quem não ouve som alto, vai gostar. Porque ele dá umas batidinhas legais. Tem Twitter aqui nas colunas. Temos alto-falantes aqui. E nas portas de trás. Partida para o botão, somente na versão 2.0. Vamos lá, fazer aquele 360? Então, está aí, ó. Olha o bichão aí. Ele aqui de lado, para vocês verem no detalhe. Pneus no tamanho 215, 60, um perfil bem legal, pela largura, aro 17. Uma solução adotada para os SUVs e alguns carros crossovers é esse aplique, né? Então, isso faz dar a sensação dele ser mais alto, mas quando, na verdade, é só um aplique, mesmo assim, é como eu disse, ele tem 190 milímetros em relação ao solo. Ele tem um design bem interessante. Reparem bem no aplique preto e no tamanho do vidro dianteiro em relação ao traseiro. Então, olha só que interessante. ele traz essas linhas, esse vinco, levando, mais uma vez, né? Levando as maçanetas para cima com essa linha que começa no paralama dianteiro e vai contornando ali na lanterna. Temos repetidor de seta em LED. Nessa posição aqui, lembra muito aí o Evoque, né? Era bastante moda aí na época. Temos faróis com projetor. Esses projetores aqui, eles acompanham a direção, né? O lado que você está virando. Temos essa grade belíssima. Tem gente que coloca cromado, mas eu acho que esse carro já tem cromado demais. Mas é uma questão de gosto. Mas realmente é muito bonito. E olha que interessante. Aberto mesmo é só esse pedaço aqui, né? Do logotipo e aqui, ó. Aqui é fechado e aqui é fechado. Todo o farol, todo o conjunto óptico é lâmpada convencional. Há lâmpadas halógenas. Então, temos o projetor, o farol alto, as setas e temos aqui o DRL, né? E esse acabamento branco em cima é muito bonito. Então, é um farol que eu considero bonito. Como eu disse, ele é pronunciado. Então, ele vem aqui assim. Temos acabamentos de fábrica cromado. Então, você dá um toque aqui com a chave no bolso. Ele vai destravar. E para fechar também, um toque e ele tranca. Uma coisa que eu gostei muito e que faz falta para caramba nos carros é isso aqui. Olha só que legal. Você pega a sua chave, você vem aqui em abertura, aperta e segura e olha só. Ele vai parar quando você soltar. Mas quando você der um toque para travar o carro, ele já fecha. Então, isso aqui é uma coisa que realmente pode fazer a diferença aí para você comprar este carro. Eu particularmente acho sensacional. Aqui temos uma baita de uma mancada, mas hoje em dia está sendo uma questão mais de estética do que realmente funcional. A não ser que você desça muito a serra. Tambor de freio. Ele não é um tambor comum. Esses tambores são os tambores dimensionados, que a gente fala. Claro, todo tambor é dimensionado, mas que isso, ele é um tambor maior. Então você pode ver que ele é um tambor bem maior. Mas, sinceramente, pelo carro, pelo preço, deveria ter sim pinças, pinças de freio. Temos aqui a proteção da caixa de roda. É uma proteção completa. Ele pega tanto nessa parte quanto nessa parte aqui. E mesmo esquema. Vem aqui o aplique e continua aqui para o para-choque. Temos essa belíssima traseira. Eu particularmente acho muito bonita. temos aqui lanternas comuns também, seguindo lá frente, só lâmpada halógena. Esse aplique eu acho um pouco exagerado, embora case bem com a cor do carro e com o porte do carro. Sensores de estacionamento discretos. Nós temos a nossa câmera de ré. Não é a melhor do mundo, mas funciona. Motorzão 2.0, vou mostrar para vocês. E temos essa continuação aqui, como eu disse, do vinco. que vem lá da frente. Vem aqui, passa pela lanterna, continua e repete lá do outro lado. Temos essa espécie de spoiler, continuação do teto. Temos o teto nesse formato para dar mais rigidez. Antena shark, antena tubarão, bonitinha. Já aqui no interior, nessa versão e nessa cor, nessa combinação, temos o interior terracota. Então, são bancos mega confortáveis, firmes, mas aqui, eu gostei bastante que ele é bem macio. Então, você tem aquela regulagem boa e bem macio. Temos um zíper no banco, não entendi, mas é coisa de Hyundai. Esse estilo de acabamento, com esse puxador aqui, seguindo a padronagem lá, com esse acabamento nesse plástico, ele dá a sensação do carro ser maior. É impressionante. mas, de fato, ele tem um bom espaço. Temos difusores verticais. Aqui, temos o tweeter. Aqui, plástico na porta dianteira. Você já vai me xingar, né? Ah, Nando, você que critica tanto. É, mas nós temos bastante soft touch aqui. Isso aqui é um tipo de couro, que está sendo colocado em carros premium. e ele é um soft touch bem gostosinho. Ele é bem molinho, né? Aqui também, couro, com essa linda costura, com a cor terracota também, né? Esse marronzinho aqui. Temos porta-objeto aqui, né? Na verdade, é um porta-garrafa. Eu já falo que não pode levar lata aqui, porque provavelmente vai cair tudo aí, não sei. Porta-revista, né? Tem um bom espaço. Nós temos borracha dupla. Então, temos borracha na porta. Uma borracha muito boa. E temos a borracha interna. O banco do motorista possui ajuste de altura por alavanca. Então, você vai puxando aqui para cima e para baixo e vai ajustando. Aqui temos o ajuste lombar, né? Então, tem gente que prefere a rodinha, tem gente que prefere esse tipo aqui. Esse aqui é aquele que você puxa, empurra com o próprio peso do corpo, ajusta a sua altura e solta. Aqui nós temos surpresas agradáveis. começar pelo difusor de ar traseiro. Então, você vai lá, regula o teu lado, regula se você quer ou não e está ótimo. Outro ponto muito positivo é a altura do túnel. Ele é baixo, né? Ele é baixo, mas não é reto. Porém, tem uns três dedos ali mais ou menos. Temos porta-revista para quem vai aqui, quem vai ali, não tem. Seguindo a mesma padronagem, tem carro que tem isso aqui que é para você colocar o cinto, né? Esse carro conta com um banco traseiro bipartido, então, é um terço e dois terços. Para isso, basta puxar aqui e jogar ele para frente. Top tether e sistema Isofix. O que acontece com os SUVs? Cadê o apoio de braço aqui? É para levar cinco ou quatro com conforto? Bom, pois é, temos apoio de cabeça, cinto de três pontos para todos os ocupantes, mas nós não temos apoio de braço. Seguindo o padrão lá da frente, plástico, suave ao toque, mas plástico. Aqui, soft touch, soft touch, couro, um acabamento com plástico. Temos tampinha, tampando o parafuso e aqui também temos o botão de subida de vidro com um toque. Limpador traseiro, térmico traseiro e o terceiro, terceira luz de freio, né? O brake light. Temos um porta-mala com dois pistões, o que torna o levantamento dele bem leve, né? Porta-malas de 431 litros e eu achei legal esse sisteminha aqui de dois estágios. Então, você vem aqui, você puxa, você pode levar alguma coisa mais para cima. Você coloca aqui, esse espaço reservado aqui e aqui. É um tampão grossinho, de boa qualidade. O grande barato desse carro, eu diria que além de todo o conforto, o rodar, é também o conjunto mecânico no 2.0. É um motor muito eficiente, é um motor 2.0, 16 válvulas com 156 cavalos na gasolina e 166 no etanol e 19,1 kg de torque na gasolina e 20,5 kg de torque no etanol. Uma coisa que chama muita atenção é essa organização. A gente não está acostumado com isso aqui, né? Então, nós temos aqui já vermelhão para você ver o nível de óleo do motor. Temos tudo muito bem organizado e para quem não sabe, galera, esse motor 2.0 aqui de código NU ou NU, ele vem aí em parceria com a Mitsubishi. Então, tem muito componente aqui da japonesa, principalmente a parte do bloco. Houve algumas mudanças aqui, né? Como, por exemplo, o cabeçote e temos duplo comando variável que é aquilo que eu falei no começo do vídeo. Ele agiliza muito. Então, tanto na saída quanto em retomada você tem potência, você tem força, você tem torque, você tem potência para desenvolver que é um carro que chega aí próximo dos 190 km por hora. A ficha técnica dele diz, se não me engano, é um 188, o que eu acho razoável por ser um carro de quase, quase 1400 kg. Uma outra coisa legal é a facilidade para você trocar uma lâmpada. Então, está aqui, eu tenho espaço, eu venho aqui, giro a tampinha e troco. Temos aqui a distribuição elétrica, filtro de ar do motor, facilidade também para trocar um coxinho, você vê que não tem nada aqui, a buzina, você tem espaço. conjunto do ABS ali, se precisar de manutenção ou alguma coisa, você consegue tirar ali com facilidade. Temos aqui uma forração acústica e térmica, então, quando vocês forem ver um Creta, prestem atenção nesse forro, se ele estiver todo solto, significa que esse carro foi um pouco maltratado. Temos aqui o sistema de água para o para-brisa, que são essas duas torrezinhas aqui, que você nem escuta, eu achei fantástico. Paletas aerodinâmicas e aqui a churrasqueira. Falando desse motor aqui, galera, é um motor que conta com o sistema Start-Stop, Start-Stop real, não é o Start-Stop só do botão, ele realmente desliga o carro quando você está no trânsito. Mas, temos boas notícias, se você não gosta, ele tem um botãozinho aqui que você desabilita, ou quando a bateria chega em 50% da sua capacidade, ele desliga o sistema a fim de proteger todo o sistema elétrico e preservar a vida útil da bateria também, porque demanda bastante. Parei mais vídeos sobre esse carro, porque ainda, como eu disse, são as primeiras impressões, mas eu garanto que se você procura conforto, segurança, porque esse carro conta com seis airbags, temos os frontais obrigatórios por lei, temos os laterais que ficam aqui nos bancos e temos os de cortina. Esse é uma opção boa para vocês. E também, galera, eu gosto muito da visibilidade. Realmente, você enxerga muito bem, seja você baixinho ou seja você altão, você tem regulagem do banco, e é uma boa regulagem, inclusive, então você consegue ter uma boa visão aí, um bom campo. Não conta com câmera frontal, somente traseira. é uma câmera simples, mas funcional. Vou deixar aí na tela quanto que esse carro faz de consumo divulgados pelo Inmetro, não quer dizer que seja essa a sua ou a minha realidade, até porque depende totalmente da tua região, da forma que você roda e também tão importante quanto o combustível. Esse carro aqui, ele tem um peso potência muito bom. Como ele tem 166 cavalos, no etanol, então ele fica com peso potência de 8,5 kg, o que fica muito interessante e por isso a percepção de ser um carro tão esperto. É galera, é impressionante como esse carro ele é macio. Direção leve. Não é uma direção tão leve quanto o do Nissan Versa que eu gravei semana passada. O Nissan Versa conseguiu ser extremamente leve. Eu nunca vi uma direção tão leve quanto aquela, mas essa direção aqui é uma direção bem leve. E dá para perceber que conforme você acelera até mesmo e não precisa ser necessariamente em altas velocidades você percebe que ela vai endurecendo o que te traz mais segurança e firmeza nesse carro. Até porque ele também conta com controle de tração e estabilidade trazendo mais segurança aí para você. Nando, e aí? Em resumo, o que você pode dizer para mim isso daí? Ele é incapotável. A verdade é essa. Carros que possuem esse sistema dificilmente não é Hilux vão capotar. Então, você pode aí puxar sem medo de ser feliz para a esquerda e para a direita se você tiver algum objeto algum desvio no meio da pista pode contar com o sistema do ABS controle de tração e estabilidade porque ele vai frear muito bem e você vai desviar então não tenha medo. Temos ajuste de altura do cinto de segurança. Então, aí, para você não reclamar que o cinto fica pegando incomodando. Então, ele tem isso aqui, bem maciozinho então, bem confortável. O carro não faz um barulho. O carro 2018 com 70 mil quilômetros rodados 70 mil 623 nesse momento não faz um barulho. Não faz um barulho. E vocês podem acompanhar a câmera. A câmera está fixa aqui no vidro. É essa suavidade. É muito suave. É gostoso. Turma, vocês têm que experimentar se você procurar SUV, experimenta. Espeto o Creta. Se você comparar ele com o Kicks, se você acha o Kicks bonitinho, acabamento mais premium ali, coisa de Nissan mesmo, lembre-se, o Kicks compartilha a plataforma do Marte. Esse aqui, que é um compacto, quase um subcompacto, se você for levar até o pé da letra. Esse aqui compartilha a plataforma do Elantra, que é um sedã médio. Vou parar na subidona aqui. Ele tem assistente de partida em rampa, ou seja, ele não desce um milímetro. Você solta do freio, ele acopla e segura ali e vai bonito, não desce. Sensor de estacionamento com guias dinâmicas. Eu viro o volante aqui, ele te mostra uma prévia para onde você vai. Então, é só soltar o freio aqui e ele vai bonitinho. Também temos aqui na frente o sensor de estacionamento, que é o complemento. Opa, acendeu porque temos também farol automático com o sensor crepuscular ali. Mas nós não temos sensor de chuva. Iluminação azul que eu particularmente gosto muito, é gosto, mas é o padrão Hyundai, esse azul bem pronunciado. Então, temos aqui iluminação que temos também, controle de ajuste de brilho. Olha lá. Temos iluminação nos botões. você vê que estamos num solão bonito, mesmo assim fica bem evidente. Aqui que eu falei, só acende esse, mas pelo menos acende. Eu vou conseguir achar aqui à noite no meio de uma viagem aqui. Trava para os vidros e a trava das portas. Então, esse é o novo carro do Nado, novo carro do canal aí. Vai ter muito conteúdo sobre esse carro aqui, pessoal. Então, já se inscreve se você ainda não é inscrito, ativa o sininho aí, porque toda semana eu posto aí um a dois vídeos, vou falar tudo sobre esse carro. E quando eu digo tudo, é tudo que você pode imaginar e nem imaginar aí. Então, eu vou fazer comparações, falar de óleo, falar de filtro, falar de tudo, de quanto é tipo de manutenção possível que tem que ser feita. Lembrar você aí, falar as coisas que, se por acaso eu descobrir mais alguma coisa nesse carro, você também vai estar sabendo aí. Falarei sobre os itens aí nos detalhes, bastante tutorial nesse canal, como sempre, ensinando você da forma mais simples possível, porque nem todo mundo é técnico, né? Então, eu tento passar aí as informações de uma forma mais simples e objetiva para vocês, tá bom? Galera, meu muito obrigado, fica aqui meu imenso, imenso agradecimento a todos que me seguem, inclusive o pessoal do Fluency Club. Todo mundo sabe aí quem teve influência, quem tem influência. Leandro Fonseca, lá do Fluency, porque fui eu que fundei, fui eu que criei isso aqui junto com um colega e foi o maior sucesso e aí, graças a esse carro estamos aqui hoje. Então, nós temos que lembrar sempre o nosso passado, temos que ser humildes e lembrar que viemos lá de trás um videozinho lá ensinando limpar a caixa evaporadora. Então, seguindo essa linha, vai ter muito material bom, muito conteúdo bom aí para vocês e se você está curioso para ver, fazer alguns testes, 0 a 100, como é que é esse carro na realidade, como é que se comporta no etanol, na gasolina, catar uma BR aí, filmar, descer a ladeira aí com o tamborzão atrás, bancada da Hyundai, descer uma serra aí, fazer um teste aí se o carro suporta mesmo, porque o carro é automático, mas tem um câmbio Tiptronic aqui fantástico, com também passagens manuais, enfim, você vai ver muita coisa no detalhe. Meu, muito obrigado e até a próxima! Tchau!